Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando o luz vier e me derrubar, afirmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Entramos a ti, ó Deus Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és ressaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A ti, Senhor, o todo poderoso rendemos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, a ti, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia